Boas a todos, aqui quem fala é o Gaúcho, estamos de volta com mais um Hate The Survival, tem que arrumar esse fundo aí Galera, voltando aí, hoje é segunda-feira, tá? A gente tá voltando com notícia da semana passada, de sexta-feira, que saiu da última Community Crunch Que são as notícias semanais, o ARK, que eles estão trazendo de novidade e tudo mais Eu botei pra começar um negócio aqui, deixa eu ver, só pra conferir Certo, botei Deixa eu ver se tá aparecendo, tá? Acho que tá tudo ok Beleza, saiu notícias da equipe de desenvolvedores do ARK Que acabou gerando algum zoom, zoom, zoom aí Eu não acompanho isso, a gurizada que tava falando Quem acompanha é quem acompanha os desenvolvedores e tal E algumas pessoas que fazem parte do universo aí do ARK Survival Evolved Sobre a última atualização, vamos mostrar as imagens aí pra vocês Que é, pra mim, é os Pint deles, eu digo que são os Pint da galera, né, cara? Vamos lá, cadê a imagem? Bidei imagens, bidei imagens Ah, sério que tem que tá na primeira tela? Vamos ver se é isso, é isso aqui, perfeito Então, aí ó, deixa eu ver se eu trago um pouquinho mais pra vocês Da imagem, deixa eu ver se eu consigo pegar ela aqui Peguei pra vocês verem melhor, tá? Essas imagens que vocês estão vendo aí, as de madeiras É a antiga embaixo e a nova em cima, tá? O que que eles lançaram a informação? Então, vamos ler a informação aqui, ó Ah, welcome another edition of the Community Crunch Que é a, ah, bem-vindo a nova, a nova edição da Community Crunch da semana Não há lugar como o lar Arc de Survival Ascendant fará com que o seu fique melhor que nunca Nossas estruturas passaram por uma transformação impressionante Com o seu redesenho elegante Essas estruturas oferecem interiores expandidos Proporcionando amplo espaço para suas mesas de artesanato essenciais Como forjas e fabricadores Esteja você buscando uma grande fortaleza Ou uma concheguente de casa no campo À beira do lago Essas estruturas combinam lindamente Forma e função garantida Uma experiência de vida prática e prazerosa Eleve as suas futuras Blá, 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 blá Já enchei até o saco disso aqui, cara Vamos lá Deixa eu ver se eu consigo aumentar pra vocês um pouquinho Eu não tô acompanhando lá no vídeo Tomara que estejam vendo Mas vamos ver essa primeira imagem da frente aqui lá de cima O que gerou discórdia, tá A foto do mapa Que tá num tamanho muito menor do que é o natural E também ali, ó Vocês estão vendo na parte de pedra Que tem um fabricator ali embaixo da escada Que ele não caberia naquele lugar ali Tá Como eles falam sempre que isso é Imagens do jogo O pessoal bateu muito em cima E daí acabaram falando Que isso é feito com um dev kit Eu chamo de paint, tá Mas eles têm Calculou que seja um kit desenvolvedor Onde é que eles desenham as peças do jogo Pra engine, tá Certo Mas não passa pra mim ter desenhos Imagens editadas Isso foi editado Foi diminuído A imagem diz que era pra ter um Parece que é um ponto três Do tamanho normal Dela que seria Eles encaixaram as coisas da maneira Que não se encaixariam Se a gente fosse fazer No real No jogo real, tá Certo Essa é a questão principal Que eles Editaram de tal maneira Pra caber tudo na imagem Pra ficar bonitinho Só que esqueceram Que o pessoal ia notar Que essas diferenças Que nem a No de cima lá tem uma botinha Que não tem Na câmera original E que eles adicionaram na imagem Então foi adicionado na imagem Foi editado Isso é imagem editada E até hoje a gente não tem O que? Gameplay A gente vai pagar Novamente eu tô falando A gente vai pagar Por um jogo Que a gente não tem Gameplay A gente tem só Paint Só a imagenzinha Eles cansam de botar Essas imagenzinhas Bonitinhas Pra nós Nenhuma Cara Muda Muda pouca coisa Tá entendendo A textura Muda um pouquinho Tá certo Olha lá O Fabricator Lá embaixo Que ele não caberia Que o Fabricator Até o Livio Tava falando Que o Fabricator Normalmente ocupa Duas fundações Que é esse tamanho Então eles estaria Estourando aqui a escada Eles encaixaram E o quadro também Isso eu quase não uso O quadro Então o que falaram É que o quadro É muito maior Que ele não caberia Nesse cantinho aqui As botinhas Lá da cama E tarará Tá? Eu acho que depois Não vem mais nenhuma Informação interessante Relevante Para nós No momento Tá? Fica aí novamente A pergunta aí Cadê a nossa Gameplay Gente? Widecard Cadê a nossa Gameplay? 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 Gameplay né? Nós vamos pagar Para jogar O jogo de novo Que a gente já tem Mas tudo bem Certo? Vamos voltar aqui Que ainda não abriu Deixa eu cegar Isso aqui Posso não Posso diminuir Vamos deixar aqui Do ladinho Para mostrar também Dar o crédito A quem merece A nossa equipe Da Widecard Um desenvolvedor Da Widecard Trabalhando aí Duramente Minha gente Sejam felizes Porque a gente Vai pagar um jogo E a gente Não vai ver Gameplay Ah e uma coisa Que eu queria mostrar Para vocês Vamos ver se eu consigo Mostrar Porque assim Tem um jogo Que vai Tem um ou não São três ou quatro Jogos que saem Agora em agosto Que é mais ou menos A data prevista Para sair o Ascended Para nós Então Deixa eu mostrar Para vocês Que um jogo Que é basicamente Desconhecido Que eu vi Alguma coisa De gameplay Deixa eu trazer Se eu consigo Mostrar para vocês Isso Pronto Minha gente Consegui Uma imagem Aqui do jogo Olha só Trazer para vocês Aqui Deixa eu puxar Meu pick-up Para frente Aqui Essa é a imagem Do jogo Que vai sair Agora em agosto Que se chama Grand Empreeze Que trabalha Com um pouco Da pegada Do survival Tudo se desenvolve Para viajar Fazer uma viagem Espacial Tá aí Gente Esse é um jogo Que vai ser lançado Que tem Um pouco De Gameplay Mostrando O desenvolvimento Do vídeo Que a gente Não está tendo Ah a gente já tem Já conhece o Ark Tá mas Cadê as novidades Do Ascended Que eles vão trazer Para nós Tá dando uma travada Que eu estou com mais de uma coisa aberta Aqui no mesmo tempo Tá É só para vocês terem Uma noção Das coisas Que a wildcard Está fazendo Com a gente Tá Eles estão Simplesmente Dizendo que vai vir Vai vir Vai vir E vai chegar em cima Da hora E vai ter A venda antecipada E a gente vai comprar Um jogo Que a gente não viu Nem uma imagenzinha Desse tipo Aí Tá Fica aí Para vocês Para mim Né A wildcard Mais uma vez Está De Demorou Desculpa aí Demorou para carregar De volta a página Mas vamos lá de novo Vocês estão de sacanagem Vocês estão de sacanagem Vocês estão de sacanagem Vocês estão de sacanagem Sacanagem Cara Estão de sacanagem Com a gente E para encerrar Brigadão Fiquem com as imagens Do jogo Grand Empires Vale a pena Dar uma olhadinha Não sei como é que vai vir De preço Isso aí Tem algumas coisas Vindo de jogos Em agosto Bem legais Uma delas Eu acho que é esse jogo Tá bom E é isso aí Boa noite Gente Fica aí Minha dica Perguntem lá Para a wildcard Cadê a gameplay Tá bom Vão lá Subam a hashtag Cadê a gameplay Wildcard Para eles Tá bom gente Brigadão aí Boa noite Até mais Desculpem pelo vídeo Tosco aí Foi mal Mas é o que temos Para o momento Tchau Tchau